Pessoal, vamos falar sobre a importância do Pilates para o bem-estar dos ministros do TCU lá em Brasília. Essa notícia foi sugerida por Corobenic, José Neto e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que é fundamental. Como que um ministro vai aguentar aquele esforço todo, aquele trabalho diário enorme, carregando peso para um lado e para o outro, sem fazer o seu Pilates, não é mesmo? Nada mais justo que fazer uma licitação na babesca para serviços de Pilates dos ministros do TCU. É uma coisa realmente engraçada esse troço. É o que eu falo para vocês, a última preocupação do pessoal é você, meu amigo. Você que se ferra aí. Você que paga o imposto. A preocupação deles é com eles mesmo. Enfim, olha só, deixar claro para vocês. Havia uma licitação de 220 mil reais para ministros fazerem Pilates e fisioterapia. Isso dá quase 20 mil reais por mês, um pouco menos de 20 mil reais por mês, durante um ano, segundo eles, era um serviço contínuo, para dois profissionais fazerem Pilates lá. E segundo diz depois do TCU, o TCU desistiu, ele cancelou a licitação. É lógico, essas coisas, quando bate na imprensa, quando vaza para todo mundo, o pessoal cancela. Mas, presta atenção, isso daqui foi o que acharam. Porque se você procurar, meu amigo, nesses órgãos do governo aí, o que tem de licitação, de mamata, de coisa assim, é para tudo quanto é lado. É só uma questão de procurar, achar. A questão toda é essa. Quando aparece na mídia, aí eles vão lá e cortam. Se não aparecesse na mídia, meu amigo, estava tranquilinho, alguém tinha sido contratado para fazer isso. Mas, enfim, segundo diz o Tribunal de Contas da União, a licitação era para duas pessoas ficarem o ano todo, e não era só para os ministros, seria para atender todos os servidores. Olha só, na boa. Duas pessoas só para fazer Pilates para todas as pessoas do tribunal. O tribunal é grande, cara, esse prédio todo aqui. Não, não creio. Era para os ministros mesmo. Com certeza era para os ministros mesmo. Ok, cancelaram esse troço. Agora, o mais engraçado dessa notícia não é nem o absurdo de ter uma licitação para Pilates no serviço público. Porque, veja, eu não estou querendo fazer uma má ideia do Pilates, não. Me parece ser uma técnica muito legal, uma coisa muito bacana e coisa e tal. A questão é a seguinte, esses ministros ganham bem. O pessoal que trabalha no Tribunal de Contas da União ganha bem. Amigo, tu quer fazer Pilates? Vai numa academia, contrata um professor de Pilates e faz lá, pô. Pronto. Que história é essa de pagar com o dinheiro do contribuinte para você fazer Pilates, pô. Mas, enfim. Então, assim, eu acho importante, só que eu não acho que, lógico, que deva ser pago dessa forma, né? Agora, uma coisa que chama atenção nesse caso é o seguinte, é o problema que eu falo. Como que o governo é incapaz de fiscalizar o próprio governo, né? Por quê? O que é o TCU, no final das contas? Tribunal de Contas da União. É um órgão que, na verdade, é um órgão legislativo. Ele não é um órgão do judiciário, do poder judiciário. Ele é ligado ao plenário, ao legislativo. A Câmara, ao Senado, esse pessoal aí. Por que existe o TCU? O TCU existe porque, entre as atribuições lá da Constituição para o poder legislativo, está o de fiscalizar o poder executivo. Então, as contas do poder executivo são fiscalizadas pelo legislativo. Agora, você sabe qual é a lambança que é o legislativo. Aquele pessoal lá, um querendo roubar mais propina que o outro, discutindo com o outro. Só como é que é o legislativo, né? Então, eles tiveram a ideia de, pô, vamos fazer o seguinte, vamos criar um órgão para fiscalizar essas contas? Então, arrumaram um órgão lá, construíram um prédio, botaram um monte de gente lá dentro e coisa e tal. Todo mundo ganhando bem, ninguém ganha mal ali, não. Um monte de gente ganhando bem e coisa e tal para fiscalizar as contas do governo. Agora, me diga, você acha que adianta alguma coisa isso? É lógico que não, porque isso continua sendo um órgão político. Da mesma forma, continua sendo a mesma coisa que nada. Se há um escândalo qualquer de corrupção no governo, aí o TCU reclama. Se não tem escândalo nenhum, a coisa passa e o TCU não faz nada. É sempre assim, não tem esse negócio. Quando ele é usado para alguma coisa, ele é usado politicamente. É óbvio que é isso. E o pior não é isso, né? Porque, em tese, ele não é o único órgão que tem para fiscalizar o governo. Por quê? Porque o próprio governo criou um órgão, o próprio executivo, criou um órgão chamado Controladoria Geral da União. O que faz a CGU, que é a Controladoria Geral da União? Ele faz, em tese, a mesma coisa que o TCU, só que faz dentro do próprio governo. Então, repara, o executivo tem três órgãos para controlar o gasto dele, o quanto que ele gasta. Primeiro tem a CGU, que é dentro do próprio executivo. Depois tem o TCU, dentro do legislativo. E, por final, como tudo isso está sujeito ao judiciário, o judiciário ainda pode controlar gastos do governo, ainda pode decidir se pode ou não pode gastar alguma coisa o governo. A gente viu recentemente o plenário do Supremo dizendo que não podia pagar a emenda XYZ lá, a emenda do relator, não sei o que lá, um negócio desse assim. Ou seja, no final das contas, o governo faz isso. Ele gasta dinheiro só com o pessoal amigo dele, né? E aí, quando ele cria um órgão para controlar o gasto dele, o que acontece? Esse órgão automaticamente se torna político e imediatamente se torna ineficiente. Em que sentido? Se for uma gastança que está de acordo com a política do pessoal que está nesse órgão, tá beleza, vão fechar o olho, eles não enxergam nada, o cara pode passar um caminhão na frente deles, eles não vão enxergar nada. Se for alguma coisa que politicamente não interessa a eles, aí sim eles entram em campo. Ou seja, no final das contas, vira mais um joguete político. E daí o TCU também faz essa avaliação do legislativo. É a mesma coisa, é uma coisa puramente política. Olha o caso da privatização da Eletrobras. Está parada no TCU, porque o TCU tem que carimbar o negócio numa folha lá, mas aí o cara que tem que carimbar a coisa na folha é um cara que pegou os ministros do TCU, também são pela vida inteira. Está igual o pessoal do TSE. Desculpa, do STF. Eles entram e vão até se aposentarem. Então, o pessoal lá fica um tempão. Tem gente do PT lá dentro pra caramba e coisa e tal. Então é um desses caras esquerdistas. O cara, pronto, sentou em cima do carimbo. Ninguém mais viu o carimbo dele. Não sabe como fazer pra carimbar o documento lá. E é isso daí. O cara não aparece pra fazer isso. Tem algum motivo lógico? Tem alguma... É, realmente ele tá fazendo prestação de contas? Tá avaliando? Porra nenhuma, meu amigo. Você acha que vão avaliar alguma coisa? É puramente político. E aí você chega no judiciário, é a mesma coisa. É puramente político. O judiciário bloqueia coisas que justamente não interessam politicamente a ele. No final das contas, vira tudo um joguete político entre as forças que estão ali, o interesse das pessoas que estão ali. Você acha que o seu interesse importa pra alguém lá? Para com isso, meu amigo. A menor das preocupações deles é essa. Aí vem essas coisas aqui. É o que eu falo, esse negócio de 220 mil. Isso é pequeno, cara. Isso aqui é merreca, na verdade. Isso aí é um peido no orçamento lá do TCU. E olha, e tem gente falando em criar um outro órgão pra controle de despesas. A ideia é sempre essa. Não, o governo não está funcionando. Está tendo muita corrupção. Vamos criar um órgão pra controlar tudo, pra não ter corrupção. Amigo, não vai adiantar nada. Vai ser a mesma coisa. Vai entrar um monte de político lá fazendo politicagem e coisa e tal. Vai atrapalhar um monte de coisa e não vai ajudar em nada na corrupção. Porque a corrupção que foi o interesse deles vai deixar passar do mesmo jeito. Não tem jeito, cara. É o que eu falo sempre. A estrutura do governo está errada. Não é. Isso aqui é um besteira. Isso aqui é irrisório. Isso aqui não quer dizer nada. O problema todo é a estrutura do governo. Você só pode ter governos voluntários. Governos que não cuidem do dinheiro da população. E que você só paga impostos se você concordar com isso. Se você quiser pagar impostos. Fora disso, meu amigo. É ladruagem. Isso não tem outro nome. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.